Os supostos médicos foram surpreendidos pela polícia. Azen Clever Eduardo Rogério, de 39 anos, que é formado em fisioterapia, foi preso no momento em que realizava um atendimento médico num único hospital de espera feliz. Dona Nilceia foi medicada por ele. Medicou, passou três remédios pra mim, pra gripe. A senhora suspeitou em algum momento que de repente ele poderia não ser um médico? De jeito nenhum, não suspeitei. Ele foi super legal, atendeu a gente muito bem, muito amável, sorridente. Já o enfermeiro Maxwell Martins Cunha, de 29 anos, foi flagrado atuando como médico no pronto atendimento de Carangola. Todo paciente que saía do hospital era abordado e era recolhido o prontuário médico, aquela receita, o receituário médico, a assinatura, a assinatura falsa e o nome falso. Depois do terceiro paciente, nós entramos e efetuamos a prisão. Segundo as investigações, os estudantes atuavam há pelo menos um ano em hospitais da Zona da Mata, em escala de plantão, com o nome e o registro profissional de outros médicos. As receitas emitidas por eles foram apreendidas. O Maxwell afirmou que não expôs ninguém a risco porque ele tinha conhecimento da medicina, apesar de não ter o diploma, não ter no CRM. Ele acha que não fez nada, ele acha que o crime dele foi banal. Ele expôs a vida de muitas pessoas em risco e ainda acha que o crime dele é banal. Nós estamos investigando uma pessoa, um mentor, que possa dar esse subsídio, essa identidade falsa e CRM falso, mas nós não chegamos ainda. O gerente do hospital de Espera Feliz disse que não suspeitou da fraude. São feitas as certificações, agora eu quero ver se a documentação dele é real, o que ele nos mostrou. Isso é caso que parece que é de polícia mesmo, para saber se a polícia saber se a documentação que ele está apresentando é falsificada ou não. Os falsos médicos estudavam em uma universidade de Caratinga. A polícia já identificou outros dois universitários que utilizavam nomes falsos e atendiam normalmente como se fossem médicos em hospitais aqui da Zona da Mata, nas cidades de Espera Feliz, Carangola e Tombos. Segundo o delegado, eles também são formados na área da saúde. Um é fisioterapeuta e o outro enfermeiro. Nós já temos os nomes, a qualificação deles. Eles estavam também prestando plantões nesses mesmos hospitais e assinatura em folha de ponto. Já sabemos quais são os nomes verdadeiros, quais os nomes falsos que eles usavam. Mas eles não foram presos porque não estavam em situação de flagrância.